Senhor, eu sei que Tu me sombras Sei que tudo me conheces Sim, me assento ou me levando Com esses meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sombras 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 Senhor, eu sei que Tu me amas 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 Amém.